Sim galera, eu nem quero que vocês fiquem preocupados tanto, eu não tô doente, não tô nada, mas eu vou desistir né galera do Youtube Não vou, tipo, eu não vou excluir minha conta do Youtube né, sou eternamente grato a vocês né Mesmo que eu só tenha 3 inscritos Eu sou eternamente grato a vocês galera, e assim mano, eu não vou postar vídeo até agora né Se eu for postar galera, tipo, só vai ser com o meu primo, porque ele que quer gravar vídeo E... sim galera, é... não sei galera, tipo, se eu vou voltar pro Youtube mais Não sei Não quero que vocês fiquem preocupados nem nada Mas... É... tipo assim galera É... Eu tenho que estudar Tipo, eu vou ter que cuidar da minha vida agora né galera Eu não vou justificar vocês porque vocês me ajudaram muito e... Mano, eu tô muito triste galera, tipo, se vocês quiserem eu trago o vídeo, mano, só pra vocês terem noção Eu me mudei pra casa da minha vida agora, olha como tá Tem aquela bagunça ali, que a gente vai ter que arrumar Mais essa daqui né, esse... esse estanto que vocês viram E tem mais lá dentro Depois eu mostro pra vocês É... Né... Mano, eu tô sem palavras, velho Tipo... Eu amo vocês, tá galera, mas... Eu vou desistir do Youtube, tá Desistir, tipo, em outras palavras, eu vou parar de postar tudo Né... Não se preocupem, porque... Um dia... Eu vou continuar a gravar vídeo, né Tenho uma conta no TikTok, mas... Eu tenho mais seguidores lá do que no Youtube É... É... Se vocês estiverem lá, seguem lá por favor É... ArthurBR30 Eu tenho 21 seguidores lá Queria bater muito essa meta no... No Youtube, mas... Não foi, né O possível, eu não tô reclamando nem nada, mas... Assim, velho Eu percebo que tem muita gente que ganha dinheiro com rede social E tipo... Só... Tipo, Rezende Vejinha É... E outros e outros famosos, tipo, Whindersson Galera Seria mesmo, galera Eu não vou continuar, tá Não fique com medo, eu não vou Eu não estou entrando em depressão É... Não sei, galera, o que falar mais É... Tipo... Minha vida não tá fazendo mais sentido, né Porque meu... Meu pai morreu É isso, galera Falou É isso... Ganar de novo e assim... É isso aí... Amém... 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 Obrigado.